Olá pessoal, estamos no mês de julho de 2019, todos os meses estamos passando aqui mostrando os canais Starman C1 da banda C, e no vídeo de hoje vamos mostrar aí os canais que estão disponíveis, é uma antena de chapa de 1,60m, beleza? Começando aqui com a TV Inês, depois tem as TVs Alterosa, são as afiliadas do USB-T, são quatro emissoras da TV Alterosa, logo aqui em cima tem os canais codificados aqui, da Globosat, isso não podemos mostrar porque ele nem abre também, a fonte TV, demora um pouquinho para abrir aí, é uma antena de chapa de 1,60m, Play TV, ele não está mais no C1, pelo jeito já ficou de vez no C3, está sem sinal o Play TV, aqui o canal Esporte Interativo em HD, continua com as reprises aí há muito tempo esse canal aí, Esporte Interativo, TV Turf, Shoptime, é Starman C1 da banda C, isso aqui, ok? A TV Boas Novas, aqui também mais canais da Globosat que são codificados, o LAC, TV Jockey, Rede Brasil RBTV em HD, e aqui novamente a Rede Brasil, Rede Brasil tem dois sinais no C1, às vezes passa até programação diferente, aqui canais da TV tem, BASA, e é isso aí, tem a TV Acrítica também no C1, TV Sucesso que essas eu não consigo na minha antena aqui, já tentei várias vezes, mas não consegue, a antena é muito pequena, o ideal para o C1 é uma antena acima de dois metros, beleza pessoal? Até o próximo mês, com canais do Starman C1 da banda C.